Em nome do Pai Aprendo a ser forte como o sol Em nome da mão Aprendo os encantos de uma lua Em nome do irmão Aprendo as virtudes de um cristão Jesus é Mãe, Pai, Filho Irmão celeste Ó Mestre Sou um universo Dentro do universo Na família A caminho do milênio Do amor No baixo Eugênio Mitri Na percussão André Jauete No outro violão Denis Soares No violino Paulo Almeida Na linguagem Libras Cadê as meninas? Fernandinha Livrona Olha o mundo à tua volta Mas não te esqueças de ti Tens a força das árvores A beleza das flores A pureza das águas E muito mais Tu tens a importância do sol E o encanto da lua A liberdade dos pássaros O poder das sementes A fluidez dos ventos E muito mais Tu és mais Que matéria Que atração E sensação Instinto E mecânica Não ignores A força Que nos faz Especiais Rega-te flor Acende de sol Acende de sol Conco Purifica-te água Liberta-te pássaro Flui-te Ó doce vento Voa em ti Ser belo Ser Ser Deus Pra ele Quanto Deus É pra ti Rega-te flor Rega-te flor Acende de sol Acende de sol Fortalece-te tronco Purifica-te água Liberta-te pássaro Flui-te, ó doce vento Voa em ti Ser 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 Deus Pra eles Quanto Deus É pra ti Com Jesus Do leme Meu barquinho A navegar Com Jesus Do leme Não tememos Esse mar Não há tempestade Não há vendaval Nada que me impeça De chegar De chegar Ao porto amor Com Jesus Com Jesus Do leme Meu barquinho A deslizar Com Jesus Do leme Do leme Meu barquinho Vai chegar Não há tempestade Não há vendaval Nada que me impeça De chegar Obrigada, boa noite Paz e alegria Paz e alegria